Ação! Só essa! Aí ó, tá fazendo... Oi! Vamos soltar o som aqui, tá? Cena 1, plano 3, take 1 Peraí, 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 peraí Só eu... Só eu... Só eu... Só eu... Tato, acho que precisamos alterar as conexões de C1 Meu Deus! Cena 14, take 3 Quando eu vou apagar, eu dou ação Ação! Modo quente Beleza! Cara, se você fizesse isso A gente conta 1, 2, 3 Você pode falar que é uma diferença Do Polano Vamos fazer isso então 1, 2, 3 Eu quero ser chamado de Polano Largou mão, começou a engordar Parou de cortar o cabelo Eu emagreci, velho! Nem todos os dias cheguei em casa Aí ó! Bons tempos! Bons tempos! Bons tempos! Bons tempos! Ação! Bons tempos! Bons tempos! Bons tempos! E aí